O que é que eu faço pela Mata Atlântica? Meu nome é Lucas, e o que eu faço pela Mata Atlântica? Eu planto árvores em minha casa, assim, fazer de tudo para ter um ar bom em minha cidade, e evito andar de ônibus, essas coisas que trazem fumaça, essas coisas. E é, para ter um futuro bom, meus netos, meus filhos, e é só isso.